E a gente sabe que a Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus, tem sintomas parecidos com os de uma gripe comum. E tem aparecido muitas dúvidas com relação aos medicamentos que podem ser tomados em casa. O Arthur Costa está com um médico e fala com a gente aqui sobre esse assunto. Arthur, boa tarde. A partir de que momento eu posso usar qualquer, algum medicamento, fazer uma automedicação? Oi, Abranches. Boa tarde para você e para todo mundo acompanhando o Link Vanguard. Exatamente. A gente reforça aqui a orientação do Ministério da Saúde para que as pessoas só procurem uma unidade de saúde em casos mais extremos. Aquela febre que não passa, falta de ar. Então, possivelmente, essa pessoa que tem sintomas mais leves vai acabar indo até uma farmácia. A gente está aqui com o Dr. Cláudio, que vai dar essa orientação do que essa pessoa tem que fazer. A partir do momento que ela vai para a farmácia, levando em conta todo o risco que a gente já está cansado de falar aqui da automedicação. Boa tarde. Boa tarde, Arthur. Boa tarde aos que nos ouvem. Indiscutivelmente, os medicamentos, quando usados de forma adequada, obedecendo certos critérios, como tempo de uso, dosagem correta e prescrição correta, trazem grandes benefícios à saúde, aliviando o sofrimento e, eventualmente, aliviando até a morte. Mas, em contrapartida, quando utilizado de forma inadequada, coloca a saúde em sérios riscos. Por exemplo, desenvolvimento de alergias, intoxicações. E, na dúvida, sempre mesmo procurar um especialista na própria farmácia, ele pode tirar essa dúvida do medicamento que ele está tomando. Exatamente, exatamente. Pode buscar orientação na farmácia e também existe um manual da Anvisa, hoje, na realidade, um manual de orientação de como utilizar os medicamentos. E também existe a bula, que deve ser consultada, porque ela traz todas essas orientações. A gente fala sempre do risco da automedicação. Nesse caso, exclusivo aqui da Covid-19, alguns medicamentos podem mascarar algum sintoma mais grave que essa pessoa deva ir até uma unidade de saúde? Sim, os anti-inflamatórios não devem ser utilizados. Eles têm efeitos colaterais que podem acabar criando problema com esse tipo de patologia. Também os antigripais não são indicados. Antitérmicos e analgésicos, em circunstâncias especiais, podem ser utilizados sem nenhum problema. Desde que com orientação. Com orientação. A gente lembra aqui, são dois medicamentos básicos que o Ministério está falando desde o início, que a pessoa pode tomar com esses sintomas mais leves. De uso bastante corriqueiro, mas é importante a gente lembrar que mesmo esses remédios considerados, vamos dizer, do dia a dia, como o paracetamol, por exemplo, quando tomado em doses excessivas e às vezes as pessoas que se automedicam, acham que se tomar uma dose maior vai antecipar a cura, acabam tendo complicações graves, problemas hepáticos e outros mais. É o paracetamol e a dipirona, basicamente esses são os remédios. Paracetamol e a dipirona, basicamente no início dos sintomas, sintomas leves. O que se recomenda é que essas pessoas fiquem em casa, procurem hidratar bem o organismo, tomando bastante líquido, se alimentar bem, fazendo repouso, evitando qualquer tipo de estresse, tanto físico quanto emocional. E isso aí às vezes é o bastante até para que o próprio organismo reaja e resolva o problema, não sendo necessário o uso de medicações. E a gente reforça aqui também, né, doutor, que nessa época em que tudo é novidade para todo mundo, né, as redes sociais, os grupos de conversa acabam sendo infestados aí pelas fake news, não há receita milagrosa para eliminar a Covid, né? Absolutamente, não existe nenhuma medicação, apesar de que existem muitas medicações em teste, mas do ponto de vista aí de evidência científica, não existe nenhuma medicação que resolva o problema. Receita caseira, muito menos. Receita caseira, muito menos. É como eu disse, repouso, boa alimentação, hidratação, não fazer exercícios pesados, né, evitar brigar com os familiares, com a esposa ou com o marido. A saúde mental é importante também, né, doutor? Muito, muito importante, sem dúvida. E também eu acho que uma dica boa, tem muita gente que fica ali bitolada na internet, tentando buscar justamente essa medicação milagrosa, o que eu posso fazer. Porque dar uma aliviada também faz parte, né, uma relaxada, um pouco parar de pensar em medicamento. Isso é só para quem está apresentando os sintomas mesmo, né? Com certeza, sintomas que se agravam, né? Os sintomas iniciais, né, uma coriza, o nariz escorrendo, dor de cabeça, garganta arranhando, uma tossezinha, uma febrícula, né, subfebril, 37, 8. Quer dizer, não há indicação de você iniciar imediatamente com medicação. Como eu disse, às vezes essas medidas de repouso, né, pode dar bons resultados, evitando que você tenha que fazer uso de medicações. E se houver agravamento dessa sintomatologia, começar a aparecer sintomas respiratórios, cansaço, falta de ar, aí sim, a indicação é que você procure o atendimento médico. Legal. Muitíssimo obrigado, viu, pela sua entrevista, doutor. A gente lembra aqui, né, para quem está em casa, que busca informação em fontes confiáveis, a gente lembra aqui o G1 tem uma lista de matérias sobre medicamentos que são indicados para esses sintomas mais leves, quais medicamentos não tomar. Então, na dúvida, procure um site com informações confiáveis, né? Volto com vocês aí no estúdio. É isso mesmo, Arthur. Está aí uma entrevista esclarecedora para a pessoa poder aprender a lidar com essa questão dos sintomas. Será que eu tenho, será que eu não tenho? Calma, não precisa ficar desesperado. Por isso que é bom ter amigos médicos nessa hora, eles também estão em quarentena. E quem sabe, pode dar uma orientação. Antes de tomar esse ou aquele remédio, ficou bem claro aqui, a gente tem que tomar realmente cuidado, porque a dosagem pode ser exagerada. Então, as pessoas, tomando esse cuidado, elas vão conduzir e ficar bem vigilantes em relação aos sintomas. Extrapolou alguma coisa, aí sim, quando chegar lá na frente, aí pode recorrer à busca de um hospital. Isso mesmo. Só complementando o que o Arthur disse, no G1, a gente tem não só os medicamentos que são aconselháveis, mas uma lista completa de tudo sobre coronavírus. Então, se você tiver alguma dúvida, é só acessar o g1.com.br barra vanguarda.